Olá, o nosso Viva Bem está no ar e hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito os homens. O nosso tema, calvície. É isso que vocês queriam? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o médico dermatologista Fernando Guimarães, mais uma vez no programa. Vocês senhor Fernando, hoje vamos falar então desta, que diz assim, é dos carecas que elas gostam mais. Isso os carecas tinham que se proteger, é claro. Já é um consolo. Já é um consolo. Eu não diria que gostam mais, mas elas também gostam de careca, né? A gente gosta, não é? Não é a careca que vai fazer com que esse homem não tenha uma vida saudável. Mas os homens estão mais vaidosos hoje, concorda comigo? Sem dúvida. É, o que acontece é o seguinte, Isabel. É, nos últimos, nas últimas décadas, sempre houve hoje muito mais o apelo à beleza, a pessoa tem uma apresentação boa, apresentação, todos nós queremos envelhecer, porém não parecermos velhos. E o cabelo é um item muito importante na estética, na beleza. Já há milênios atrás, a deusa Cleópatra, uma das grandes plus que ela tinha na sua beleza era a sua cabeleira, vasta e linda e bem cuidada. Bom, então isso aí é milenar e realmente a gente não pode negar que é um fator de beleza, um cabelo bonito, um cabelo saudável. Só que nós temos esse problema limitante que é a calvície que acomete homens e mulheres. E o que que é? Por que que naquela região da cabeça tende a cair os cabelos? A calvície nada mais é que a rarefação, a diminuição do volume de cabelo e aumento da queda que termina na calva, na calvície. Bom, tu perguntasse, fizesse uma pergunta interessante. Por que que no padrão masculino há queda nessa região superior e as regiões laterais e posteriores normalmente não caem? Normalmente não, exatamente. Porque o código genético do pelo nessas regiões não tem determinante para a calvície. Tanto é verdade que há cirurgias de implante de cabelo, como é que se faz até? É muito simples. Se retira uma navete, uma elipse, uma navete da região ocipital posterior do couro cabeludo. Do próprio paciente. Se parte aquela navete e implanta os folículos nessa região e se torna vitalizável. Por quê? Porque nessa região os fios não têm predisposição genética à calvície. Ou seja, aí esses fios de cabelo não vão cair. Não, isso não cai. Não vai cair mais. Então, o que confirma isso, Isabel, é que assim, o padrão masculino de calvície, ela começa como a calvície? Aos 20 anos, 25 anos, daí começa a entrada, né? A rarefação de pelos nessa região frontal. E na coroinha de padre, né? Famosa coroinha de padre. E depois, se não há um tratamento, se não há uma investigação e um tratamento correto, vai se instalar a calvície generalizada. Bom, aí tem um chamamento. Quanto mais, isso vale para homens, quanto para mulheres, quanto mais precocemente se faz o diagnóstico, dá o início da calvície, não é que seja mais demorado se tu retardar o tratamento, é mais pobre o resultado. Então, inicia mais precocemente, o resultado é melhor. Ah, ok. Sim. E nas mulheres? As mulheres, o que eu noto? Que perdem toda a parte frontal, é isso? Sim. Não, é o seguinte, Isabel, a mulher que tem um padrão de calvície feminino, que a gente chama alopécia, é um nome científico, androgenética, calvície padrão feminino. Bom, a mulher, até a menopausa, ela está protegida pelos hormônios, pelos estrogênios. Ah, ok. Quando ocorre com o advento da menopausa, há uma queda brusca dos hormônios femininos. Aí, aquelas mulheres que têm predisposição familiar, têm outros casos de calvície padrão feminino na família, e têm pequena quantidade de fios, elas vão desenvolver a calvície. Com uma peculiaridade na mulher, Isabel. A mulher, ela, tu pode ver que ela não fica nessa região sem pelo, é na região superior, paretal, que a gente chama, não cai essa borda frontal, vai diminuindo os fios nessa região. Isso gera uma ansiedade muito grande. Chamamento. Quando o paciente, seja homem ou mulher, vai procurar o seu médico dermatologista para tratar a calvície, todos nós dermatologistas estamos suficientemente esclarecidos na lida do tratamento da calvície, nós fazemos de pronto uma investigação prévia. O que é essa investigação prévia? Em primeiro lugar, pedir exame complementar, ver se o paciente não é portador de nenhuma patologia da tireoide, se o paciente não apresenta algum tipo de anemia, se o paciente não tem, não toma medicamentos que têm efeito colateral à queda difusa de cabelo, se faz a história clica do paciente. E nas mulheres, aí vai o chamamento. Hoje é muito maior o número de mulheres com calvície feminina. Feminina, evidente. O estresse, a ansiedade contínua, tanto no homem quanto na mulher, desencadeia uma queda difusa e progressiva. É importante. Pós-gravidez, sem dúvida, tem o efluvio telógico, que é uma fase de queda violenta. E nos homens também é uma questão hormonal? Por que cai o cabelo? O hormônio é androgenético. Andro, hormônio masculino. Genética. Caso de calvície do lado paterno ou materno. Somos dois, desencadeia a calvície. E o único tratamento seria só o implante? Não. Esse é o detalhe. Ah, vamos lá. Nós temos um número muito, muito grande. Nós e todos os dermatologistas, é uma causa muito frequente, gera muita ansiedade, às vezes gera uma baixa autoestima. Exatamente. Principalmente, ah, doutor, eu estou ficando careca, perdi meu atrativo. Nada a ver, não é bem assim. Claro que uma cabeleira bonita é um plus na apresentação, só que não é o mais importante. Claro que não. Claro que não. A pessoa é o conjunto, eu digo sempre aqui. É, exatamente. Não vamos avaliar a pessoa por um dado ou outro. Não, isso é um detalhe. A pessoa é um conjunto. É um detalhe que não tem uma importância relativa. Só que assim, tem pessoas que supervalorizam esse lado e sofrem. Sofrem muito. E se sentem diminuídos. Aí pegam o emocional. Diminuídos a sua autoestima. Aí pegam o emocional. Não tem nada a ver, não é, Isabel? Exatamente, nada a ver. Bom, o importante é ser vaidoso, se ter uma boa apresentação, realizar a ginástica, evitar a obesidade, evitar o homem hoje, como tu disse, os homens estão mais vaidosos. Não tem por que a pessoa ficar antigamente e ver as pessoas toda manchada, verdes e colo, várias cores, nariz avantajado, cheio daquelas rosáceas, inestéticas, até do seu ponto de vista social, meio estigmatizante, rugas, sucos, variz, microvariz. Pô, nós temos tecnologia hoje, tem laser, nós temos luz pulsada, temos laser, laser de CO2 fracionado, realizamos técnicas de preenchimento, sucos, rugas, toxina, botulina, tudo isso, Isabel, são tratamentos acessíveis e de resultado cientificamente comprovado. E a questão do tratamento da calvície? Tratamento da calvície. Após a feita avaliação prévia do seu médico dermatologista, exclui patologia de tiroides, exclui patologia anemias, exclui causa medicamentosa, exclui causa hormonal, exclui estresse, ansiedade, aí se institui outro tratamento. Primeiro lugar, quanto primeiro o médico avalia, o dermatologista avalia, quanto a rigidez, ou seja, a saúde do couro cabeludo como um todo. É muito frequente as pessoas, por serem portador de dermatite, eczema seborreico, que nada mais é que excesso de funcionamento das glândulas sebáceas, tanto pode ser oleoso quanto seco. Só que, quanto mais ativo a dermatite seborreica, maior a queda. Isso é um fator de risco. Ah, ok. Outra situação, Isabel. Então, essas mulheres, mais frequentemente, o uso de químicos, de alisamentos, produtos usados sem critério, agride, agride, efetivamente, desproteiniza, deixa o fio de cabelo detonado, vamos dizer em uma palavra, em linguagem leiga. Então, assim, procurar o seu médico dermatologista, fazer o diagnóstico correto e instituir o tratamento correto. Outro detalhe que eu não falei e é, eu acho que é oportuno declinar. Pacientes, homens ou mulheres, que fazem essas dietas restritivas, diminuem abruptamente de peso, claro que ali tem uma deficiência de vitamina na sua alimentação, altera os padrões dietéticos, nutricionais, em nome de emagrecer, a pessoa corta tudo, corta proteína, corta produtos que são muito importantes, minerais, proteínas... Isso pode afetar o cabelo. E aminoácidos que são importantes para a saúde como um todo. Primeira situação, queda de cabelo secundário, é uma dieta restritiva. Então, isso é importante. Feito o diagnóstico correto, o médico dermatologista tem condições de instituir um tratamento, não só para tratar os fatores de risco, dermatite, seborrego, quem quiser uma seborrego, se precisar... Hoje nós lançamos mal de produtos de medicamentos ditos nutricosméticos. O que é nutricosméticos? Tratamento vioral, em que a gente associa vitaminas e oligoelementos, proteínas, metais que são zinco e outros produtos que a gente associa, que melhora muito, revitaliza o couro cabeludo e reforça a raiz de folio pilose. Ou seja, uma complementação alimentar. Nós vamos a um pequeno intervalo, estamos só na metade do programa. A doutor Fernanda tem muito a trazer para nós informações do que a gente pode fazer e a auto-observação é fundamental. Nós já voltamos.